A advogada Renata Perdigão descomplica a sua vida no quadro Descomplicando o Seu Direito. Olá a todos, hoje nós estamos aqui para mais um programa do quadro Descomplicando o Seu Direito. O nosso tema hoje é o inventário. Então, o que acontece? Quando a gente pede um ente querido, uma pessoa da nossa família falece, apesar de toda a dor que isso gera, nós ainda temos que pensar em questões práticas, como por exemplo, fazer o inventário dos bens deixados por essa pessoa. O que é o inventário? É um procedimento onde se apura quais são os bens que essa pessoa deixou e faz a partilha aos seus herdeiros. Então, obviamente, só vamos fazer o inventário de uma pessoa que deixou o bens. Quem não deixou o bens, está tudo resolvido. O inventário, ele pode ser feito pela via judicial ou pela via extrajudicial, em cartório. Para se fazer o inventário em cartório, é necessário que o falecido não tenha deixado o testamento, que todos os herdeiros sejam capazes, ou seja, não pode haver menor ou incapaz. E tem que haver um consenso em relação à partilha dos bens. Existe um prazo que é de 60 dias a contar do falecimento do ente querido para o ajuizamento do inventário. Se esse prazo não for obedecido, aplica-se uma multa. Pode fazer depois desse prazo? Pode, sempre pode, mas vai ter que recolher uma multa. Não tem jeito, né? As pessoas que nos procuram têm muita preocupação com as despesas que o inventário vai gerar. Gera despesa? Sim, gera despesa. Não há muita saída. Gera um imposto que incide em relação à transmissão dos bens aos herdeiros, que é o chamado IPCD, que é recolhido pelo Estado, no nosso caso, o Estado de Minas Gerais. Gera ainda despesa de custas, seja custos judiciais ou cartoriais, também devidas ao Estado. E tem a questão do pagamento dos honorários advocatícios. A pessoa não conseguirá fazer o inventário sem o trabalho de um advogado. É necessário contratar o advogado. Essa, aliás, é a primeira providência quando você pensa em fazer o inventário de um ente querido falecido. Vai ser ajustado com esse advogado os honorários que ele vai cobrar. Então, tem essa despesa também. Quem pode promover o inventário da pessoa falecida? Em regra, os parentes mais próximos. A meieira ou o meieiro, no caso, se for a mulher que falecer. E os filhos, netos, irmãos, sobrinhos e daí por diante. Por fim, tem a questão do pagamento das dívidas. Quando a pessoa falece, tem que fazer um levantamento de dívidas perante o município, o Estado e a União e pagar essas dívidas, porque existe-se que se junte ao processo a certidões negativas de débito. Por hoje é só. Até mais.